Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio da série sobre espera. É muito bom ter sua companhia aí do outro lado. Se você voltou, por que está gostando? E eu fico feliz por isso. E o assunto de hoje é... Por que é tão difícil esperar? Então, quando eu estava planejando esses vídeos sobre espera, eu conversei com o Miki a respeito dos temas, ele me deu várias ideias legais. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, ah, mas por que é tão difícil esperar? Ele falou assim, quem é que menos sabe esperar? Daí eu fiquei tipo, hum, não sei quem. Ele, criança. E eu parei e pensei, sabe quando parece que deu uma chavinha assim na cara da mente? Eu falei, hum, ele, criança, por causa da imaturidade, muitas vezes por ser criança, e da falta de paciência, que quer naquela hora. Mãe, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes nós somos imaturos e sem paciência para esperar também quando o assunto é alguma área da nossa vida. A gente quer tudo para agora, e se a gente não for atendido, a gente fecha a cara e fica com birra, achando, tipo, Deus está com raio de mim, ele não me atendeu, então blá blá blá. E a gente é tomado por uma imaturidade, assim. Eu nunca conheci alguém que gostasse de esperar. É muito difícil esperar, né, gente? Eu não gosto de esperar. Mas eu entendi nesse processo todo que esperar é um tempo que a gente é tratado no nosso orgulho, no nosso medo e na nossa ansiedade. E quando o assunto é esse, espera, a nossa ansiedade muitas vezes fala mais alto. E aí quando a gente está lá deitado, pronto para dormir, pensamos, pensamos, pensamos. Quando a gente já viu, já são, sei lá, seis horas da manhã, cinco horas da manhã, a gente pensou, pensou e ficou no mesmo lugar. Isso é a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade nos faz errar e também nos faz perder tempo, porque a gente acha que pode cortar alguns caminhos e tal, ou então pensa demais. Mas na verdade, não. A gente tem que respirar, pôr os pensamentos no lugar e entender que com a ansiedade a gente nunca vai chegar em lugar algum. Eu já falei sobre a ansiedade aqui no canal, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, ainda estou sendo tratada. Acho que eu vou continuar a ser tratada por um bom tempo, porque todo dia que eu me pego, tipo, ruim nas unhas, eu tenho que respirar fundo e trazer os pensamentos de Cristo na minha cabeça, lembrar daquilo que é bom, perfeito, agradável, lembrar que Deus tem um plano, aí eu vou me acalmando, acalmando, e aí eu volto a viver normal. Mas é um processo quase que diário. Então quando a gente age por ansiedade, a gente prolonga o nosso tempo de espera. Por que eu falo prolonga? Porque a gente escolhe errado, a gente tem pressa, mete os pés pelas mãos, a gente acha que está fazendo o que é certo, por medo, a gente vai lá e tenta, e muitas vezes a gente perde tempo. Eu comecei a namorar de uma maneira muito legal, né? Porque eu já falei isso no vídeo atrás, que eu tinha 16 anos, achava que eu era super inteligente, sabia tudo que era bom pra mim, mas não sabia de nada, e aí eu fiz escolhas, fui colocando mais ansiedade na minha bagagem, minha autoestima foi piorando, fui carregando aquele peso, peso, e depois quando eu vi, eu perdi tempo, eu perdi tempo de fazer coisas que eu tinha que fazer quando eu tinha aquela idade. Quando a gente age por ansiedade, a gente perde tempo, porque a gente para, a gente estagna, porque a ansiedade não nos deixa prosseguir, não nos deixa continuar. Eu já agei muito por ansiedade, quebrei a cara, e depois eu parei pra ver, eu falei assim, se eu tivesse esperado, ou respirado fundo, dormido um dia a mais, eu ia conseguir pensar com a cabeça no lugar e escolher certo. Então, não deixe que a ansiedade te faça escolher errado. Respira fundo, lança a sua ansiedade, seu medo pra Deus, porque ele cuida de você e ele vai te dar um respiro a mais e você vai conseguir escolher certo. E aí, quando nós lançamos a nossa ansiedade pra Deus, a gente aprende a confiar, a gente entende o que é ter um Deus grandioso, a gente entende que nós somos fracos, mas quando a gente olha a grandeza de Deus, a gente vê a nossa insignificância, a gente sabe que esse Deus grande cuida de nós. E quem melhor do que Deus pra cuidar de você, pra cuidar de mim, se ele nos conhece? Então, aí, quando a gente vai lembrando disso, a ansiedade vai ficando por escanteio, e aí a gente vive mais leve. E quando eu resolvi parar, nessa área sentimental, parar de agir por ansiedade, foi que eu resolvi esperar. Eu falei assim, vou contra a minha ansiedade e vou esperar em Deus, porque estou totalmente oposto da ansiedade. E hoje, olhando pra trás, nesse tempo que eu vivi mais leve com Deus, mergulhei num relacionamento maravilhoso com Cristo, me conheci mais, eu vi que era necessário. Pra ser quem eu sou, pra viver as coisas que eu vivo, pra estar num relacionamento com outra pessoa, eu vi que Deus foi me tratando. Tipo, eu não fui completamente transformada e curada, assim, 100%, porque senão eu não estaria aqui, eu estaria lá no céu com Jesus. Mas Deus começou alguns processos, e Ele continua alguns processos hoje, mas algumas coisas que eu precisava ser tratada e curada, pra me relacionar, eu fui. E outras coisas, o Mica ainda me ajuda, a vida dEle pra mim me trouxe cura em várias áreas. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem um Deus grandioso, dono do tempo, criador do universo, que se importa com a gente, a gente começa a querer viver isso que Ele tem, porque Deus, os pensamentos do Senhor pra nós, a nosso respeito, são muito maiores do que a gente imagina. Então, quando a gente submete os nossos sonhos, a gente sonha os sonhos de Deus pra nós, aí fica tudo maravilhoso. Então, se você tá vivendo esse tempo, tá achando que tá difícil, por que que é tão difícil? É difícil, sim, mas também é muito prazeroso. A gente pode encarar esse tempo, e essa jornada de maneira leve, que é como Cristo nos ensinou, porque todo dia Ele nos presenteia, põe alguma coisa nova no nosso caminho, quando a gente tá ansioso por alguma coisa, a gente perde essa beleza e a graça do nosso dia a dia. Então, pare e pensa aí. Por que que você tem andado ansioso? Escreve. Quais são as escolhas que você tem feito no seu dia a dia por ansiedade? E o que você pode fazer a partir de hoje pra não agir mais dessa maneira? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, muito obrigada pela sua companhia, e não se esqueça que ainda tem mais coisas no nosso blog, no Instagram e no Facebook também. Tá tudo anotado aqui, então corre lá pra você não perder nada, viu? Um grande beijo pra você, eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!